Fala galera! Beleza? Aqui é o Big, e você vem da BigTex agora na tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o comparativo do Octel K6000 Plus vs o Ulefone Power 2, um duelo de baterias de 6.000 mAh, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o Octel K6000 Plus, um Android 7.0, e do lado direito temos o Ulefone Power 2, também Android 7.0. O Octel K6000 Plus conta com uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, com a tecnologia IPS e a proteção Glorea Glass 3 e um DPI de 401. Já o Ulefone Power 2 também conta com uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1080p, com a tecnologia IPS e a proteção DragTail e um DPI de 401. Ambos os celulares usam o mesmo processador, o MT6750T da MediaTek, com 8 núcleos, possuindo 4 de 1.5 GHz para tarefas mais pesadas e 4 de 1.0 para tarefas mais leves, e a GPU é a Mari T860. A câmera traseira do Octel K6000 Plus é fabricada pela Omnivision e conta com 16 megapixels, já a frontal é fabricada pela própria Octel e conta com 8 megapixels, a resolução que a câmera traseira consegue gravar é de 1080 a 30 fps. Já o Ulefone Power 2 possui as duas câmeras fabricadas pela Ulefone, sendo a traseira de 3 megapixels e a frontal de 8 megapixels, lembrando que elas possuem interpolação para 16 e 3 megapixels respectivamente. A traseira consegue gravar também a 1080 a 30 fps. O Octel K6000 Plus possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 64 GB expansível até 2 TB, enquanto o Ulefone Power 2 também possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 64 GB expansível até 256 por meio de cartão SD. Na parte de conectividade, os dois aparelhos são idênticos, eles possuem baia híbrida para 2 chips ou um chip e um cartão SD para expandir a memória, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS e GLONASS, 4G e a entrada USB para carga e transferência de dados. Vale lembrar que o Ulefone Power 2 usa o Bluetooth 4.0, enquanto o Octel K6000 Plus usa o Bluetooth 4.1. Na parte de sensores, ambos contam com o biométrico, de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, a bússola e o sensor de luz. Na bateria, o Octel K6000 Plus possui uma bateria com capacidade de 6080 mAh fabricada pela Secode com um tempo de uso aproximado de 46 horas de chamada, possui quick charge e não é removível. Já o Ulefone Power 2 possui uma bateria de 6050 mAh fabricada pela própria Ulefone com um tempo de uso aproximado de 45 horas de chamada, possui quick charge e não é removível. Na parte de design, temos o Octel K6000 Plus equipado com botões físicos, seu corpo construído em alumínio, o alto-falante na parte de baixo e um peso de 207 gramas. Enquanto o Ulefone Power 2 conta com botões virtuais, corpo e metal, alto-falante embaixo também e um peso de 210 gramas. E chegamos à parte mais importante do vídeo, que é o valor. O Octel K6000 Plus está sendo encontrado no valor de 570 reais no link da descrição se quiser dar uma olhada. E a nota de custo-benefício dele, que é a nota do AnTuTu dividido pelo valor, chegou em 80,40, ok? 570 reais o valor e a nota 80,40. Já o Ulefone Power 2 consegue ser encontrado por 590 reais também no link da descrição. E a nota de custo-benefício dele foi bem mais baixa, foi 69,50 até porque ele está a 20 reais mais caro e a nota de custo-benefício dele é 4 mil pontos a menos que a do Octel K6000 Plus. Bem, e quais seriam os prós e os contras desses dois celulares? Bem, os dois celulares como vocês viram são muito parecidos, ok? São quase idênticos, muda pouca coisa. Muda só o design, praticamente a câmera. O resto é praticamente o mesmo. Quais seriam os pontos? O Octel K6000 Plus possui botões físicos, então pra quem gosta de botão físico ao invés de virtual, seria uma boa pedida porque ele possui botões físicos e não virtuais, e um corpo em alumínio, e não em metal e nem em plástico, pra quem gosta de alumínio. E o pró deles seria a câmera que a câmera realmente consegue ganhar das câmeras do Ulefone Power 2, é uma câmera de altíssima qualidade fabricada pela Omnivision. Já no Ulefone Power 2 ficariam pontos neutros pra ele, os botões virtuais pra quem gosta, prefere botão virtual ao físico, e o corpo em metal pra quem não gosta de alumínio, porque deve achar que é gelado, ou qualquer coisa assim. E os contras mesmo só ficaram com a câmera que é inferior à do Octel K6000 Plus. Mas e aí? Quem ganhou pra você? Responde aí no card e nos comentários pra mim. Ficou óbvio que eu levaria o Octel K6000 Plus se fosse pra mim escolher. Mas, a decisão é sua, vota aí no card. Lembrando que o link dos dois vai tá aí na descrição pra você dar uma olhada, ok? Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do Octel K6000 Plus vs Ulefone Power 2. E aí, respondeu no card, quem ganhou? Se você respondeu, deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu, falou e até a próxima!